Oi lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 5 dicas para cabelos ressecados e com pontas espigadas que é um assunto muito, muito pedido aqui no canal, então sempre que vocês me pedem eu trago novamente para vocês, tá? Então hoje eu trouxe 5 dicas maravilhosas para você salvar o seu cabelo aí, tá lindona? Antes de começar o vídeo já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Cabelo de Rainha Aqui a gente fala tudo sobre cabelo, tá lindona? Como cuidar, como tratar, melhores produtos, resenhas, tudo isso para vocês, tá bom? Então seja muito bem-vindo a sua família de lindonas, vem fazer parte e já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal Combinado? Então bora lá começar! Ah, compartilhe esse vídeo com suas amigas, com pelo menos 3 amigas suas aí que amam cuidar do cabelo, que estão com o cabelo ressecado, danificado Enfim, já manda esse vídeo para elas, tá bom? Deixe seu like aqui e agora sim, bora lá comigo! Lindona, a primeira dica de hoje é tomar uma vitamina capilar completa, tá? Você sabe da Blu, já fiz resenha dela aqui no canal, eu amo demais, eu estou com ela há mais de 8 meses Então assim, gente, ela ajuda demais no ressecamento do cabelo, na quebra do fio Que é o que acontece quando o cabelo está muito ressecado, muito danificado, ele quebra demais O meu cabelo, por exemplo, quando eu penteava, ele até crescia, gente, ele até crescia Mas ele quebrava muito, o chão ficava cheio de pedacinho de cabelo Como assim acontece isso? Me fala se o seu cabelo quebra demais ou se ele cai demais Que eu quero saber, que a Blu também vai controlar a queda, vai ajudar na hidratação do fio, na resistência do cabelo Ela também estimula a produção de queratina, tá? Ela ajuda também a deixar as unhas mais fortes, a pele mais bonita, porque ela é simplesmente completa, tá? Ela tem 12 vitaminas e minérias... Ai, gente, me deu até vontade, começou a me dar água na boca Porque ela é muito gostosa Já vou aproveitar que eu colo aqui, ó Ela é em formato de ursinha, assim, gente, coisa mais fofa do mundo Muito gostosa, tem 4 sabores Esse é de melancia, mas tem morango, uva e laranja Então, minha dona, ela vai ajudar na quebra do fio, deixar o cabelo mais hidratado, tá? Por mais tempo, eu senti que meu cabelo ficou mais brilhoso Depois que eu comecei a usar a Blu, porque ela é simplesmente completa, tá? Tem vitamina A na composição, que estimula o crescimento do cabelo Tem vários benefícios pro cabelo, pele e unhas Vitamina D3, vitamina E, vitamina C, que também reforça a imunidade Estimula o colágeno na pele, no cabelo Vitamina E, eu já falei a vitamina E, né? Vitamina B1, B5, B6, biotina, que fortalece os fios, reduz a queda capilar, enfim Vitamina B9, que é o ácido fólico Vitamina B12, zinco, seleno Tá, gente? Que é considerado o mineral da beleza Então, ela tem todos esses benefícios aí pro cabelo Uma só por dia, você já suplementou E eu já quero deixar o recado aqui já pra vocês, gente Que nunca aconteceu isso aqui no canal É o maior desconto da Blogames aqui no canal Então, presta atenção, tá? Tá saindo com 45% de desconto pra vocês Por 24 horas, usando o meu cupom Eu vou deixar aqui, ó, o meu cupom na tela pra vocês Que é JULIA, é JULIA, tá, gente? É simples Só entrar lá no site e garantir a sua vitamina capilar, tá? Esse frasco aqui rende 60 dias de tratamento Então, tem um ótimo custo-benefício Também tem vários kits lá pra vocês Se vocês quiserem comprar um tratamento pra 120 dias 180 dias Então, você pode comprar os combos lá Mas, lindona, aproveita esse descontão aí Porque é praticamente metade do preço, gente Isso nunca aconteceu aqui no canal Até por isso que eu já tô dando esse recado Logo no começo do vídeo, né, gente? Que é pra você realmente não perder de jeito nenhum, tá, lindona? Se você queria experimentar a Blow Essa é a sua oportunidade, é a sua chance Então, corre lá no site da Blow Vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Então, bora lá pra segunda dica Segunda dica, lindona, é aumentar a hidratação do cabelo JULIA, não tenho tempo Então, aqui tem uma solução pra você Você vai substituir aí o seu condicionador Por uma máscara capilar Que é o que eu faço quando eu tô corrida Quando eu tô viajando Então, eu pego uma máscara capilar De 3 minutinhos no máximo Pra usar no banho Tá, lindona? Não esquece de apertar bem o cabelo Pra tirar o excesso de água Porque cabelo encharcado não absorve a hidratação Então, aperta ali bem com a toalha Tira o excesso de água E aí, aplica a máscara Mexa por mexa Deixa a gente ali no banho mesmo Depois você enxágua Tá? Isso vai mudar totalmente a sua rotina Se você não tem tempo de fazer cronograma capilar Essa dica também é super especial, tá? Vai te ajudar demais E vai reduzir demais o ressecamento Então, aumente as hidratações Procure por máscaras que tenham esse efeito de esmaia-fio Sabe? Que a gente gosta Esse efeito derrete cabelo Porque elas são ricas em ativos hidratantes e condicionantes Tá bom? Então, aumente a hidratação Que você vai ver que vai fazer total diferença Se o seu cabelo tá muito ressecado E muito quebradinho Lembrando que se você já segue um cronograma Você já faz tudo isso E ainda seu cabelo continua quebrando Pode ser que você precise de uma suplementação, tá? Tratar o cabelo de dentro pra fora Que é o que eu faço há muitos anos E eu comecei com a Blow, gente Tem oito meses E assim, tô a mão nos resultados Baby hair cresceu Cabelo parou de cair Não tive mais queda capilar Cabelo parou de quebrar tanto Sabe? Então, assim, ela tem vários benefícios Que vale a pena, né? A gente experimentar Então, eu preciso falar desse produto aqui Gente, é um produto, assim, que... Utilidade pública mesmo, sabe? Acho que todo mundo tinha que conhecer a Blow aí Tá bom? Então, bora lá pra terceira dica, lindona Terceira dica é você sempre usar um bom finalizador Indico você investir em bons finalizadores Um serum pra quando o cabelo estiver sequinho Tá? Pra você acordar de manhã e não pentear o cabelo ali Você percebe que quando você penteia o cabelo seco Ele quebra mais? Então, o nosso cabelo é um tecido morto Então, ele precisa estar sempre recebendo cuidados Tá, lindona? Então, indico você comprar um serum Um spray mais levin também, né? Um levin mais... Nesse formato mais líquido, sabe? Pra você aplicar de manhã Antes de pentear o cabelo Pentear o cabelo, né? Ali você vai perceber que vai reduzir demais a quebra Vai diminuir muito as pontas duplas As pontas ralas Com esse... Com essa dica aqui, tá? E aí, finalizou Passa um serum de siliconinho Com óleo de argã e tal Nas pontinhas Pra proteger esse cabelo, né? Da ação externa Do vento, do sol, da poluição Porque tudo isso resseca o cabelo também, tá? Resseca o cabelo Me fala aqui se você usa serum Ou se você não usa Gente, é um hábito muito legal De você colocar aí na sua rotina Que vai te ajudar demais na quebra do fio E aí, voltando a falar dos finalizadores Quando você lavar o seu cabelo Passa um protetor térmico Um mais cremosinho de preferência, né? Seu cabelo tá mais ressecado Porque a textura cremosa Significa que tem mais creme ali Tem mais ação condicionante Hidratante naquele produto, tá? Quando ele é mais líquido Os ativos são mais Mais fluidos, digamos assim, né? Estão mais misturados com água mesmo, tá gente? Então assim, é uma hidratação mais leve, né? Por isso que eu falo pra vocês A gente tem que saber Quando o cabelo tá ressecado Usar um tipo de produto Quando o cabelo não tá tão ressecado Usar um outro tipo de produto Isso faz total diferença, tá bom? Bora lá pra quarta dica, lindona Quarta dica Use óleos vegetais no seu cabelo Júlia, eu não gosto de óleo Meu cabelo fica saturado de óleo Ele fica pesado e tal Aí você vai procurar uma máscara nutritiva, tá, lindona? Com óleos vegetais na composição Com também manteigas Manteiga de carité Manteiga de murumuru Sabe? Essas manteigas vegetais Que vão repor a parte lipídica do cabelo Porque se tiver faltando lipídios, gente No cabelo Ele vai quebrar também Ele vai ficar ressecado Ele vai ficar sem brilho Ele vai ficar cheio de frizz Então assim Precisa repor essa parte lipídica Não tem problema você não gostar de óleo Você não se adaptar de óleo Às vezes seu cabelo não precisa de tanto óleo O meu cabelo é uma óleo, tá, gente? Ele suga todo o óleo que eu coloco nele Então assim Eu adoro usar óleos vegetais Eu uso a cada 15 dias Mas se você não tiver como usar Aí, lindona Usa toda semana Uma máscara nutritiva Intercalando com as hidratações E aí, se você gosta de óleo vegetal Pode usar óleo vegetal A cada 15 dias, tá? Beleza? E agora, lindona Uma dica Ouro assim, tá? A gente precisa de colágeno No cabelo, tá? Quando o cabelo Não tem elasticidade o suficiente Ele quebra Quando ele tem elasticidade demais Ele fica elástico, né? Ele fica Ele fica emborrachado Ele fica todo, né? Todo danificado mesmo, né? Porque aconteceu o corte químico ali E tal, tudo mais Então o excesso de elasticidade é ruim E a falta de elasticidade Também é ruim, tá, lindona? Então procure produtos Que tenham colágeno na composição Que tenham elastina, né? Ali, né? Esse ativo tão importante Pra manter a elasticidade do cabelo A elasticidade normal Que é você puxar o cabelo Ele vai esticar um pouquinho E vai quebrar Tá? O que não pode é ele esticar demais Você fazer tipo um chicletinho com ele Aí ele tá elástico Ele tá precisando de reconstrução De queratina Ele precisa enrijecer essa fibra capilar E voltar ao estado normal, tá? E também não pode você só puxar ele E já arrebentar Porque tá faltando elasticidade no seu cabelo E isso faz o seu cabelo quebrar mais Ficar com ponta rala Quebradiça E é isso que a gente não quer Por isso que você tá aqui nesse vídeo, né, lindona? Então É legal você suplementar um colágeno De repente Um colágeno verissol, né? Que é específico pro cabelo, pele e unhas Que é o único também que tem comprovação científica E eu indico você Ah, Júlia Não quero suplementar o colágeno Não tem problema, lindona Usa produtos no cabelo com colágeno Essa vitamina aqui tem vitamina C E também tem outras vitaminas Que estimulam o colágeno na pele e no cabelo Então ela também vai ajudar na elasticidade do fio Então a blow assim é super completa Como eu falei pra vocês Então invista nisso Presta atenção na elasticidade do seu fio Se realmente tá em dia Se realmente tá faltando elasticidade Ou se tá sobrando, né, elasticidade É sinal que ele está elástico Uma coisa que a gente não fala muito, né Mas é uma dica super importante Uma dica ouro, digamos assim Pra um cabelo que tá muito quebradiço E muito ressecado, tá bom? Lindona Então assim Espero que você tenha gostado das dicas Não esquece do like De compartilhar, de correr lá no site da Blowgames Aproveita esse descontão aí Pra garantir a sua Eu vou deixar o link aqui embaixo Compartilha esse vídeo com suas amigas Chama elas também pra ver a promoção na Blowgames Porque sempre tem promoções, gente Com meu desconto, com meu cupom Usando meu cupom Júlia lá no site Vou deixar mais uma vez aqui na tela Sempre tem desconto pra vocês Sempre tem promoções, brindes exclusivos Então é legal pra você guardar esse desconto aí E você sempre usar quando você precisar, tá bom? Mas aproveita, gente Porque essa promoção aqui Realmente nunca teve no YouTube No meu canal aqui Corre lá aproveitar Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pelo carinho Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Eu vou deixar um vídeo aqui pra você assistir Tá, lindona? E bora lá, ó Projeto cabelão, tá, lindona? O cabelo aqui tá enorme Pontas mais cheias também Então tudo isso com essas dicas Que eu falei aqui hoje pra vocês, tá? Um beijo, lindonas Tchau, tchau Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau